A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem coisa aqui Maconha? Mas acho que deve ter cocaína também Maconha A CIDADE NO BRASIL 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 Essa parada é maconha Cocaína? É a base É a base Aí sim Impossível que não tenha nem uma Basinha aí Para ilustrar essa desgrama Essa maconha Padrão É isso aí mesmo Essa porra mesmo Quatro quilos aí Quatro quilos aí É um quilo de pasta É um quilo de pasta Eu acho que Vamos puxar ele